Eu vou jogar minas seteias O teu Senhor me mandar Celo de que vou enxergar De almas que o reino de Deus Eu vou jogar minas seteias Onde o Senhor me mandar Certo de que vou enxergar De almas que o reino de Deus Sim, Senhor Eu te amo de todo o coração Não vou te enxergar Vou cuidar dos seus E vou falar Sem medo a toda alma Eu vou jogar minas seteias Eu vou jogar minas seteias Eu vou jogar minas seteias Onde o Senhor me mandar Eu vou jogar minas seteias Eu vou jogar minas seteias Eu vou jogar minas seteias E eu vou jogar minha sede Onde o Senhor me manda Certo de que vou enxergar Dias para o reino de Deus